E a pergunta que eu faço é essa, seleção é lugar de recuperar jogador? Eu não vejo ele como um lugar de recuperação o caso que está acontecendo com o Richard, sinceramente. Porque se você tivesse outras grandes opções, aí eu até poderia, mas eu acho que ele está passando por uma fase como todo centroavante passa. Ele perdeu, terminou perdendo um gol, mas toda jogada que ele fez, aquela que ele chutou para cima, mostrou que uma hora a bola vai começar a entrar. Eu vejo muito mais em todo o trabalho que ele está fazendo nesse processo todo do Diniz, entendeu? Eu acho que a Copa do Mundo do Richardson foi uma boa Copa do Mundo, independente do gol. Infelizmente, ele terminou se machucando também durante a Copa, que isso teve uma influência muito grande. Mas ele, eu acho que é um jogador que pode, naturalmente, nesse novo processo do Diniz, dar alguma coisa. Não é aquele centroavante dos sonhos de todo torcedor brasileiro, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma. É lógico que com esse carinho, com tudo isso que vem acontecendo com ele e o ambiente que aconteceu em Belém também, eu acho que vai favorecer para que ele possa recuperar a forma. Eu acho que não vejo como a seleção brasileira sendo assim, André, colocar, vai ali para se recuperar, não. Ele é um jogador que, se demonstrar durante esse período o que ele pode ser útil e o que ele fizer no seu clube, eu acho que as novas convocações para ele vão voltar a acontecer. O que você acha, Renata? Eu concordo com esse ponto de vista do maestro. Eu acho que não é que o Richarlison, na seleção brasileira, ele estava bem, né? Se a gente pegar a Copa do Mundo, ele foi bem. Ele fez um dos gols mais bonitos da Copa, para mim. E ele, toda vez que ia para a seleção brasileira, ele sempre rendia muito bem. Era impressionante a sintonia que ele tinha com a camisa da seleção brasileira. Acho que no clube ele não está bem, definitivamente não está na melhor das suas fases. E acho que, para ele se manter na seleção brasileira, ele precisa melhorar o seu rendimento no clube. Mas, para mim, é um pouco do que o maestro falou. Você não tem inúmeros centro-avantes voando. Talvez o melhor centro-avante da atualidade entre os brasileiros seja o Gabriel Jesus, que aí tem características distintas das que o Richarlison oferece. Acho até que merece também mais minutos, assim, de repente. Tudo bem que foi convocado no lugar do Anthony, né? Então, assim, na minha cabeça não faz sentido o Gabriel Jesus ser titular, porque se ele não estava nem convocado, ele só veio porque o Anthony foi cortado, né? Não faz muito sentido você convocar o último jogador e ele ser titular. Mas acho que ele merece minutos. E aí vai caber ao Richarlison, além de render bem na seleção nessa próxima oportunidade, acho que ir se reencontrando no clube, porque isso é fundamental para ele poder estar mais vezes na seleção brasileira. Para ilustrar o que vocês falaram, o maestro e o Renato, eu vou mostrar números. Para ilustrar o mau momento do Richarlison e também a nossa falta de grandes opções. Porque quando você analisa o ano do Richarlison, do Matheus Cunha e do Gabriel Jesus, os centroavantes, ainda que os três possam jogar de um outro jeito, não apenas como centroavante, o Richarlison, no ano, ele tem 28 jogos, dois gols e uma assistência. Na atual temporada, ele tem quatro jogos de Premier League, nenhum gol e muito criticado. O Matheus Cunha, no ano, tem 25 jogos, três gols, duas assistências. E o Gabriel Jesus, porque se machucou, tem menos jogos, 16 jogos, sete gols e uma assistência. O que tem os melhores números, ainda assim, longe de serem números espetaculares. Não, eu acho que a gente está um pouco na espera do Vitor Roque, né? Eu acho que é o jogador que a gente está esperando, que é o que parece que está vindo dos jovens com mais possibilidade de assumir esse papel. Agora, a gente tem que analisar também o que é o Richarlison, não a fase dele, né? Ele não é um jogador, ele não é um jogador brilhante, né? É um jogador que faz muitas funções, faz facão, se precisar fazer, colocar ele de atacante pelo lado, ele vai conseguir fazer, né? Ele consegue fazer, mas assim, ele não vai fazer que nem os outros. Então, o Richarlison é um jogador meio híbrido, né? Então, e está numa fase que não é boa no clube, não é boa na seleção. E antes, se vocês lembrarem, ele também teve seus problemas, né? Ele era muito sombra do Harry Kane, né? No Tottenham. Então, ele não conseguia também, no clube que ele estava, naquela época que ele chegava na seleção e ele mostrava mais do que ele estava mostrando no clube. Às vezes acontece isso, é raro, né? Geralmente, é o contrário, né? O cara no clube consegue muito mais, na seleção nem tanto, né? Costuma ser assim. Mas o Richarlison era um pouco esse caso inverso. E fico na dúvida sobre essa substituição, né? Eu vi muita gente falando que foi... Puxa, o Fernando Diniz foi... Como é que pode? Um psicólogo. Foi desumano porque tirou quando todos os jogadores em volta estavam claramente querendo ajudar ele a fazer o gol. Mas eu... Cada cabeça é uma cabeça, né? De repente, eu acho que o Diniz tentou tirar ele para preservar, do tipo, está difícil hoje. E criou para ele, Serginho, uma passarela, como dizem os italianos, né? Criou uma passarela para ele sair. O jogo estava definido. E o estádio todo... Por quê? Até, não vou dizer nem pela atuação do Richarlison, mas pelos comportamentos do Richarlison durante a estadia que teve em Belém. Ele era aquele cara que saía lá, conversava com os torcedores, enquanto a maioria ficava... Mas a passarela gerou uma frustração interna que ele... Mas aí é ele que tem que brigar com ele. É. Aí já não faz mais parte do treinador. Aí é ele que vai ter que brigar com ele. Ou com alguém dando uma assistência psicológica para ele, para que ele possa, né? Porque não é normal você ter a reação que ele teve ali. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Mas acho que é ele que vai ter que buscar exatamente uma orientação para que esse lado emocional dele possa ser superado. Quando eu vejo situações como essa que acontece com o Richarlison, a gente vê que isso acontece, já aconteceu várias vezes durante alguns episódios com vários jogadores que estão passando por uma fase ruim e, naturalmente, ele não consegue superar essa fase ruim com ele mesmo, né? Por mais que ele tenha um entorno que queira ajudar, que queira fazer, é ele que tem que partir dele, entendeu? Ou seja, ele ou então com alguém que possa, um psicólogo, alguém que possa dar uma orientação para ele para superar essa fase emocional. E acho que é legal, inclusive, o próprio Diniz manter ele como titular. Vai dar mais uma oportunidade para ele. Não sei se vai dar certo. Mas se não der certo, eu não tenho nenhuma dúvida que aí o Diniz vai ter as opções com o Gabriel ou então com o próprio Matheus, que talvez seja, no momento, aquele que esteja pedindo passagem.